Eu vou falar uma coisa, mano, essa situação do país está insustentável e, mano, é de verdade, eu acho que não só vai cair como tem que cair e vai cair logo o Vasco, mano, porque o primeiro jogo 4x0, Eurico, não dá, mano. Agora, sobre o Michel, Michel Temer, mano, o que eu acho é o seguinte, eu sabia que ele era um cara velho, eu sabia, mas eu sabia que ele ia morrer tão logo, porque já cremaram ele, né, queimaram o filme desse velho, mano, e ninguém sabe se é verdade ou se é mentira, eu sei que ele ficou muito bravo, mano, ele ficou nervoso, vocês viram o pronunciamento dele, mano, primeiro que ele parece que ele já está empalhado, né, ele é... Parece que ele é um cara que empalharam vivo, não renunciarei, repito, mas ninguém pediu para você repetir, não renunciarei, caralho, parece um pinguim, mano, achei que ele ia falar, não renunciarei e vão matar o Batman. Ele é um pinguim escrito, mano, que cara bizarro, mano. Agora também, o dono da JBS é uma coisa que não dá para entender, como é que um cara bilionário, né, mano, vai, porra, chamar Joesley. Joesley não é para ser dono da JBS, é para ser dono de um CC, é dono de um cheiro de sovaco. Mas sabe o que é foda? É que esse cara, ele consegue ter um português muito ruim, velho. Ele não fala português, ele erra todo o plural, ele erra, você viu? Precisamos subornar os ministros e, entendeu, senhor presidente, ele erra tudo. Mano, ele é tão ruim que o Lula ligou para ele e falou, está muito analfabeto, velho. Preciso estudar, fazer um curso, porque está zoado. Imagina quando sair, mano, a fita dele conversando com o Lula. Vai parecer Cidade de Deus o bagulho. Qual é dedinho? Dedinho caralho. Meu nome agora é Triplex Pequeno, porra. Você está brincando, mano. E os caras falaram bem aqui. Porra, porque, mano, esse maluco, velho, ele gravou tudo errado, velho. Eu não sei o que aconteceu, mas a hora que o Temer ia falar, cortava, né, mano? Eu realmente matei... Eu dei propina... Meu pau não... Nunca funcionava o áudio, velho. Quem colocou esse áudio nele é a produção do Gugu, caralho. Que merda. Ou seja, um português todo errado, mano. Um som escroto que não dá para entender. Eu achei que ia aparecer escrito produção Kondzilla. Só por Deus, mano. Bagulho ruim demais, mano. Eu vou falar, mano. E a carreira do Aécio, né? Acabou. A variar. Está sempre acabando. Mas dessa vez não volta, mano. Impressionante, né, mano? O senhor Aécio, pelo amor de Deus, hein, velho. E a irmã dele foi presa, porra. E eu fiquei surpreso, porque a irmã dele é horrível. Meu Deus do céu, que mulher feia. Parece um cavalo. Eu juro, acho que o Sandrão vai ver ela na cadeia e vai falar, não, mano. O bagulho está ruim. Vou esperar chegar a Dilma. E eu descobri que ela é a irmã mais velha. Ou seja, o Aécio não é o Aécio. É o Aécio infantil. É que tem mais um pouquinho, sabe? Esses filha da puta. Mas esses caras vieram me abraçar aqui. Eu fico feliz. Mas eu descobri uma coisa com essa delação. Eu vou ficar muito triste aqui, porque eu não tenho amigo. É isso que eu descobri. Porque, porra, o Aécio, a desculpa dele foi que ele pediu 2 milhões para um amigo. Eu falei, velho, eu não tenho amigo. Porque eu peço 50 reais para um amigo. Eu falo, mano, me presta 50 conto aí. O cara fala, ei, mano. Você vai fazer o que com 50 conto, caralho? Eu falo, mano, pagar um jantar para minha filha. Ô, cuzão, se eu não me devolvesse, está morto. Porra. E como fala palavrão esse Aécio, hein, mano? E o que eu fiquei impressionado foi da mulher do Jornal Nacional, que ela não pode falar o palavrão, né? Então não tinha ainda o som do Aécio, e ela teve que ler o que tinha na delação lá dele, no áudio. Então ela, bom, vamos passar agora o áudio do Aécio. Ela falava assim, né? Bom, primeiro lugar, senhor procurador, esse procurador é um pau no palavrão. Ela estava falando, né? Porque o tal do Rodrigo Maia é um gordo pau no palavrão. Eu preciso de dinheiro para palavrão. Aí o João é assim, mas pra que você quer os dinheiros? Ela falava, Aécio, pra enfiar no seu palavrão. Tipo, mano, puta bagulho ridículo. Esse Aécio fala tanto palavrão que a Dersi saiu do túmulo. Cala a boca, caralho! É só isso mesmo, mano. Excelente, cara! Excelente!